Fala Nação Blogsoul Santista, tudo bom com vocês? Bom pessoal, bora para mais um pré-jogo, hoje temos Santos e Novo Horizontino, jogo que será às 4 da tarde na Vila Belmiro com transmissão da Cazé TV, jogo válido pela 9ª rodada do Capato Paulista, lembrando que são 12, e o árbitro da partida será o João Vitor Gobi. Bom pessoal, vamos começar falando um pouquinho da força dos elencos, comparando Santos e Novo Horizontino. Para fazer isso eu me baseei no valor de mercado cedido pelo Transfer Market, é só uma ideia para a gente entender, a força do elenco, a composição, então o Novo Horizontino que vai disputar apenas a Série B, é o oitavo colocado em valor de mercado dos times do Capato Paulista, o elenco é avaliado em 10,83 milhões de euros. Já o Santos ocupa a quinta posição, com o elenco avaliado em 42,2 milhões de euros. Taticamente, nós temos os seguintes números, o Santos ele costuma ter 48,9% em média de posse de bola, contra 46% do Novo Horizontino. Finalizações, o Santos chuta 11,9% por partida, sendo 4,4% certas, enquanto o Novo Horizontino chuta 13,8% em média, sendo 4,4% certas. Gols marcados, o Santos marcou 1,5% por partida em média, enquanto o Novo Horizontino 1,2% e o Santos sofreu média de 0,6% por partida, enquanto o Novo Horizontino sofreu média de um gol por partida. O que a gente pode analisar, falando da força do elenco e também das táticas, da parte tática, é que o Santos é um time com relativamente um pouco mais de posse de bola, é um time claramente com um elenco mais robusto, vamos dizer assim, né? Em finalizações, o Novo Horizontino é um time que chuta mais, mas em finalizações alguns dois times se equivalem. Gols marcados também a diferença é pouca, porém em gols sofridos a gente pode ver que o Santos tem uma média bem melhor que a do Novo Horizontino. Bom, vamos falar de momento agora. O Santos, ele é o primeiro colocado geral do campeonato com 19 pontos e 79% de aproveitamento. Está classificado já e 14 pontos à frente do segundo de seu grupo. Vem de vitória fora por 1x0 contra o São Paulo. Já o Novo Horizontino é o sétimo colocado geral e segundo de seu grupo, com 12 pontos e 50% de aproveitamento. Ele está a um ponto do líder, que é o São Paulo, no grupo dele, empatado com o terceiro, que é o São Bernardo. Vem de derrota para a Inter de Limeira por 3x1 fora de casa. Certo, pessoal. Dito os momentos, tática, parte de força dos elencos, vamos falar dos prováveis times. Vamos começar com o nosso adversário, o Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem o seguinte desfalques, o Rodrigo Soares, o César Martins, o Vitinho, o Paulo Eduardo, o Léo Tocantins e o Paulo Vitor. E deve ir a campo com a seguinte formação. O goleiro Ayrton, na zaga Luiz Felipe, o Luizão, Renato, o Chico, Danilo Barcelos e na outra o William Lepo. Os volantes são Marlon e William Farias. Na meia, o Rodolfo e o Romulo. E no ataque, o Neto Pessoa. Bom, pessoal, desse time, jogadores que eu posso destacar. O William Farias é conhecido por muitos por já ter passagens por Cruzeiro. Ele era titular do Coritiba no Brasileiro do ano passado. Inclusive, foi expulso no jogo aqui na Vila. O Romulo, que foi recentemente contratado pelo Palmeiras. Palmeiras, que ele vai ir para o Palmeiras após o término do Campeonato Paulista. E um destaque defensivo é o Chico, que tem os melhores números defensivos do time Novo Horizontino. Um zagueiro canhoto. Bom, pessoal, as características desse time do Novo Horizontino. Eu posso citar que é um time que joga em... Ele ataca em bloco e defende em bloco. Os jogadores ficam bem nas suas posições. Então, você vê que é um time que roda muito a bola com os zagueiros. Os zagueiros começam a armação. É bem forte no lado direito do ataque, com o William Lepo subindo bastante. Às vezes, ultrapassando os meias para poder realizar cruzamentos. O William Farias e o Marlon são os cães de guarda da entrada da área. Então, eles realizam a maior parte dos desarmes. O Rodolfo e o Romo ficam bem por dentro, reforçando o meia. E o Neto Pessoa é um atacante que, além de fazer o pivô, ele também é bom condutor de bola. Ele é canhoto. Então, nos contra-ataques, muitas vezes, a bola chega com ele. E o Rodolfo e o Romo, junto a ele, tentam fazer uma superioridade numérica por dentro nos contra-ataques. Já de problemas defensivos, eu posso citar que o Novo Horizontino tem muitas dificuldades na organização defensiva na última linha. Os jogadores de zaga, tanto os alas quanto os zagueiros, tentam fazer uma linha de cinco, mas muitas vezes acaba gerando espaços por estarem desorganizados. Principalmente quando os alas sobem e perdem a bola, sobra espaço nas costas dele, e aí o zagueiro tem que recompor o volante e acaba gerando espaços nas costas dos outros zagueiros. Então, é uma arma que o Santos acha que pode aproveitar bastante. Agora, vamos falar do time do Santos. O Santos, que tem os desfalques a seguir, o goleiro Rodrigo Falco, que recentemente sofreu um LCA, o Cazares, o Kevson, o Jorge, o Juliano, o Alisson e o Sandri. Bom, pessoal, não foi divulgado um próprio time exato, então, aqui eu estou me baseando muito pela última escalação do Carilho, que seria João Paulo, Adrilan, Gil, Joaquim e Rainer ou Felipe Jantan. O Felipe Jantan talvez esteja no time, mas como ele vem sentindo dores recentemente, não é certo. João Schmidt, Pituca e Otero, Guilherme e Pedrinho e o William Bigode no ataque. Bom, como eu falei, não é certo que vai jogar esse time. O técnico Carilho pode escolher poupar alguns jogadores, até por conta da já classificação do Santos. E eu, inclusive, gostaria que isso acontecesse, porque eu acho que a gente pode testar outras formações. Essa formação, por mais que eu estou gostando da atuação da maioria dos jogadores, por exemplo, no lado direito, o Pedrinho não vem rendendo bem. Contra o São Paulo foi muito nulo o ataque no lado direito, quando ele estava lá, tanto que ele teve que mudar para o lado esquerdo. E aí o Otero cai para a direita. E além do William Bigode, não está sendo tão efetivo no ataque. Embora ele tenha marcado já um gol, você vê que ele recebe muito pouco a bola para finalizar, não está conseguindo criar tantas chances. Ainda mais com o encaixe da formação do novo horizontino, eu não utilizei esse time. Como não temos um time certo, eu gostaria de sugerir um time, e aí vocês comentam o que vocês acham também, que é esse daqui. Eu iria de João Paulo, Rainer na lateral direita, para a gente poupar o Adelan, que tem jogado todas as partidas. O Messias na zaga direita, para poupar o Gil, que também tem jogado todas as partidas. São jogadores com mais de 30 anos, então acho que tem que ter essa rodagem no elenco. O Joaquim e o Felipe Jantam. Na volância, o Rincón, saindo o Pituca do time, também para poupá-lo. João Schmidt, Nonato e Otero, fazendo um 4-4-2 losango. E no ataque, Morelos e Bigode. Eu vou explicar por quê. Visualizem essa minha formação, e eu vou voltar para o time do novo horizontino. Bom, como ficaria esse encaixe? O novo horizontino, ele faz três jogadores por dentro no ataque, o atacante e dois meias. Com isso, eu deixaria dois zagueiros para pegar o atacante, e por mais que a formação esteja em Los Angeles, o João Schmidt recuaria, e ficaria o Rincón e o João Schmidt batendo com os dois meias. Os laterais teriam espaço para avançar dessa forma, e ficar na igualdade com os alas do time adversário. Como eu falei, eles deixam muito espaço. Então os jogadores, principalmente como o Rainer, que são jogadores bem ofensivos, poderiam se aproveitar desse espaço para atacar as costas desses alas. Os volantes ficariam na igualdade com o Otero e o Nonato, e ambos poderiam gerar superioridade numérica dos lados, quando o Santos estiver com a bola, e fazer dois contra um nos alas. Os dois são jogadores que podem acrescentar alguma velocidade, e já jogaram pelo lado. E no ataque, eu acredito, para não deixar um atacante sozinho como o Bigode, eu acho que o Morelos podia acrescentar mais uma força ofensiva contra os três zagueiros do Novo Horizontino, por mais que eles estejam em superioridade. Como eu falei, dá para a gente criar igualdade quando o Santos roubar a bola. E eu gostei quando o Morelos jogou com o Bigode contra o São Paulo, eu acredito que o Santos melhorou nessa parte da partida. Então, voltando à minha formação, eu acredito que seja um time ideal, vamos dizer assim, para jogar esse jogo, visando os desfalques. Claro que eu preferia o Gil, o Adelan, o Pituca, enfim, mas pensando em poupar jogadores, eu acho que seria uma boa ideia. Bom, se você gostou dessa análise, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal blog Sou Santista, comente também sobre o meu time, sobre a análise, alguma sugestão sua, se torne membro do canal, e eu vejo vocês no próximo pré-jogo. Tchau. Tchau.